Pessoa que passa pela existência e nunca ter dado o c**, nunca ter experimentado a dar pelo menos uma vez o c**, ele é uma pessoa que não está vivendo a existência com o máximo de potência. É verdade. Eu acho que a grande importância é você viver a existência com o máximo de potência. Então eu acho que você tem que dar o c** pelo menos uma vez na vida. Tá certo.